No vídeo de hoje, o nosso projeto vai ser de um organizador muito útil, que certamente todos irão querer ter um em casa. Nós vamos utilizar esses retalhos de madeira que consegui em uma construção, onde vou utilizar esse sarrafo de eucalipto de 5 por 3,5 e ele tem 51 centímetros de comprimento. Esse pedaço de eucalipto também de 5 por 1,5 por 42 centímetros, esses dois pedacinhos de cedrinho que também tem 5 por 1 centímetro, onde nós vamos cortar sarrafinhos para fazer cavilhas que vamos precisar em nosso projeto. Olá, eu sou o Roberto, seja muito bem-vindo ao canal Que Ideia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like no vídeo e se for novo por aqui, se inscreva no canal e toque o sininho para receber mais ideias criativas de marcenaria. Principalmente, vamos utilizar a peça de eucalipto. Ela tem 5 por 3,5 centímetros e eu vou deixar ela nessas medidas. E vamos só tirar o esporte, marcar 40 centímetros e cortar aqui. Assim, a peça ficou com 40 centímetros de comprimento. Com a peça cortada, agora vamos marcar, essa aqui vai ser a parte superior, nós vamos marcar 3 centímetros e vamos riscar da ponta até os 3 centímetros. Vai dar um ângulo onde nós vamos cortar. Ficando nesse ângulo, esse vai ser o lado de cima do nosso organizador. Agora vamos lixar para deixá-la com um bom acabamento. Com a peça de eucalipto de 5,1,5 centímetros, eu vou fazer duas peças, uma de 14 centímetros e outra de 12,5 centímetros, que servirão para fazermos a base de nosso projeto. Com a serra aberta em 14 centímetros, vamos cortar a primeira peça. Com a serra aberta em 12,5 centímetros, vamos cortar a segunda peça. Agora vamos lixar para fazer o acabamento. Cortadas e lixadas as peças, elas vão ser a base do nosso projeto. A base será em forma de X. E para isso, nós vamos precisar fazer os encaixes em cada uma delas. Mas primeiro eu vou ajustar uma das peças da base, que quando está sobrando aqui, eu vou cortar para deixar a largura certa. Ajustado a peça, agora nós vamos marcar o centro de cada uma. Essa tem 14 centímetros, o centro é 7 centímetros. Essa tem 12,5 centímetros e o centro é 6,25 centímetros. Esse lado tem 5 centímetros, fica 2,5 centímetros. E esse tem 3 centímetros, fica 1,5 centímetro. Agora vamos alinhar os centímetros aqui e vamos marcar aqui. E dessa mais larguinha, vamos alinhar esse centro com esse centro aqui. E marcar. Marcar o centro, nós vamos tirar metade da grossura dessa peça aqui. E metade dessa. Feito os encaixes das duas peças da base, agora vamos colá-las. Vou utilizar cola de madeira. E agora vamos deixar secar. Nessa peça, nós vamos fazer 4 furos na lateral, partindo de 7,5 centímetros, 7,5, 8,5, 8,5 e 8,5. Vamos furar fora, fora. E eu vou utilizar uma broca de 10 milímetros. Na parte da frente, nós vamos fazer 4 furos também, mas partindo de 8,5 centímetros. Então, 8,5 mais 8,5 mais 8,5 e 8,5 centímetros. E vamos fazer os furos somente até a metade da peça. E também utilizarei uma broca de 10 milímetros. Já deixei marcado na lateral 4 furos, e na frente 4 furos. Agora vamos à furação. E assim ficou nossa peça furada. Furos laterais fora a fora, e furos da frente, mais ou menos até a metade da profundidade. Com esses pedaços desse cedrinho, vamos fazer sarrafinhos de 1 por 1 centímetro, para nós fazermos as cavilhas que vamos usar em nosso projeto. Já deixei marcado a serra de bancada com 1 centímetro de abertura. Agora, com esses sarrafos, vamos fazer as cavilhas. Para fazer as cavilhas, vou utilizar essa peça, que é uma maneira bem simples de fazê-las. Duas sarrinhas do tico-tico, e furos de várias bitonas. E prenda o sarrafo na furadeira, e depois passa por entre o furo. E assim sairá a cavilha. Assim, é uma forma bem simples de fazer. Eu tenho um vídeo do passo a passo completo, mostrando como se faz essa peça. Vou deixar o vídeo aqui no card, para quem quiser ver. Feitas as cavilhas, elas ficaram assim. Agora, nós vamos cortar 4 peças de 18 centímetros, e 4 peças de 12 centímetros cada. Marquei a serra de bancada em 18 centímetros, então vamos cortar 4 cavilhas de 18 centímetros. Agora, marquei a serra com 12 centímetros, e vamos cortar 4 peças de 12 centímetros também. Todas as peças para montarmos nosso organizador, estão aqui. As cavilhas da frente, as cavilhas laterais, a base, e o corpo do nosso projeto. Inicialmente, vamos montar as cavilhas da parte da frente. Vou usar cola de madeira. Pronto, assim foram coladas as 4 cavilhas da parte da frente da peça. Agora, vamos colar as cavilhas laterais. Vamos ultrapassar os furos, para que fique nessa posição, assim. Agora, aqui, vamos centralizar 7,3, 7,3 centímetros. Vou fazer uma pequena marcação aqui. Vamos tirar aqui agora, e botar um pouco de cola. Voltar até a marcação. E vai ficar assim. 13 já colocadas, vamos colocar a última goma. Já fiz a marcação, para poder centralizar. Pronto, assim ficou a montagem das cavilhas, no nosso organizador. Agora, está faltando somente prender a base. Vamos parafusar a base, para deixá-la bem fina. Para prender a base, vou utilizar um parafuso 3,30. Vamos marcar o centro aqui, e vamos fazer um furo. Utilizando uma bloquinha de 2,5 milímetros. Vamos dar uma escalada, com uma broca de 8 milímetros. Vamos colocar o parafuso, até ele sair um pouquinho, da ponta, no lado de cá. Então, vamos pegar a nossa peça, e vamos acertar bem a posição dela, e dar uma leve apertada. Assim, o parafuso marcará a posição do furo. Vamos furar agora. Fito isso, vamos colocar um pouco de cola, e vamos parafusar. Está preso a base, e está pronto o nosso organizador. para dar um acabamento na peça, vou passar um verniz. Vou utilizar o verniz marítimo, na cor canela. e vamos lá. E vamos lá. E assim ficou o nosso organizador. Vamos ver para que ele serve? Um belo organizador para óculos. Ele guarda e protege seus óculos e Hi-Bus. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gostou dessa ideia, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal para receber mais ideias criativas de marcenaria. Tchau. 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 Tchau.